As imagens mostram a empresa que fabricava pães no setor São José funcionando de maneira precária. Dá para ver pães embolorados, estocados de forma improvisada e amontoados no chão. Também dá para ver massa abandonada, farinha esparramada no chão, muita sujeira. Flagraram até um rato correndo no meio dos pães. Os próprios fiscais que já tem costume me relataram que a situação estava, eles nunca viram nada igual. Muitos fezes de ratos, urina de rato, inclusive um rato no local, porque não é comum, ele é um animal noturno, né? Muito barata, ovos de barata, insetos mortos. A marca usada é de uma empresa que já não existe mais. O alvará de funcionamento também estava vencido desde março deste ano. Funcionários da empresa que estavam no local no momento da operação foram trazidos aqui para a delegacia do consumidor, onde prestaram depoimentos e foram liberados em seguida. O proprietário já foi identificado. Ele vai prestar depoimento no decorrer das investigações e poderá responder por publicidade enganosa e por crimes contra a relação de consumo, podendo pegar de dois a cinco anos de cadeia. Os produtos eram revendidos para lanchonetes da capital e região metropolitana. A Vigilância Sanitária pede que quem tiver algum produto dessa marca estocado, que faça o descarte das mercadorias. Qual o risco de uma pessoa consumir um produto dessa empresa? Bom, o risco é muito alto. Porque como você não pode, a estrutura estava insalubre, a matéria-prima utilizada com ratos e baratas, então você pode ter uma série de doenças que pode adivir do consumo desses produtos. Obrigado. 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 Obrigado.